Música Fala galera, é a grande atuação de Luizito Soares no Grenal, marcando um golaço e também dando assistência para Bitelo no terceiro gol tricolor, repercute no exterior. Muitos jornais de grande impacto e também de grande credibilidade, eles destacam aí nas suas manchetes a ótima atuação do centroavante uruguaio e tudo, tudo você confere a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no Youtube. Muito importante que você faça isso até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, eu peguei aqui algumas manchetes de alguns jornais pelo mundo, destacando aí a baita atuação que teve Luizito Soares, o grande nome do clássico Grenal 439, não é para menos. Marcou aquele golaço no primeiro tempo, um chute indefensável para o Kehler e também depois ele dá assistência para o terceiro gol tricolor marcado pelo Bitelo. E alguns jornais aqui, eles destacam o seguinte, sobre a atuação de gala de Soares. O jornal As da Espanha, ele colocou na sua manchete o seguinte, abre aspas, Soares maravilha o Brasil. Fecha aspas, e depois na matéria diz que o Soares recuperou o faro goleador e de uma grande forma, que ele marcou um gol que será há muitos anos lembrado nessa história do clássico Grenal. E é o primeiro gol dele em clássicos Grenais, ele que jogou aí por muitos e muitos anos no futebol espanhol principalmente. O jornal argentino Olé, que é também tradicionalíssimo na cobertura esportiva, ele colocou que, abre aspas, Luiz Soares segue sendo a figura de um grêmio que busca pisar forte em sua volta ao campeonato brasileiro. Fecha aspas, este foi o Olé, e o El País, e também o Ovation do El País, melhor dizendo, ele enalteceu o poder de decisão do centroavante em grandes clássicos. Abre aspas, Luiz Soares, o caminho para se tornar um especialista em clássicos e pontuar contra os seus eternos rivais. Fecha aspas, portanto, um pouco aí da repercussão dos jornais pelo mundo sobre esta ótima performance que teve o atacante. E eu destaco aqui também, o segundo tópico deste vídeo, o retrospecto do Soares em clássicos pelos clubes que passou. No nacional, diante do Penhorol, dois gols em dois jogos, uma vitória e um empate, 66% de aproveitamento. Pelo Ajax, contra o PSV Heindhoven, cinco gols e duas assistências em sete jogos. Duas vitórias, dois empates e três derrotas, 38% de aproveitamento. Pelo Ajax, contra o Feyenoord, são três gols em nove jogos, seis vitórias e três empates, 77% de aproveitamento. Pelo Liverpool, atuando diante do Manchester United, dois gols e duas assistências em sete jogos. Duas vitórias, um empate e quatro derrotas, 33% de aproveitamento. Pelo Barcelona, diante do Real Madrid, quem sabe um dos maiores clássicos do mundo, podemos dizer assim, com certeza. O Soares tem 11 gols, três assistências em 15 jogos, sete vitórias, quatro empates, quatro derrotas, 55% de aproveitamento. Pelo Barcelona, diante do Espanhol, que é um clássico da cidade, 11 gols e cinco assistências em 15 jogos. 11 vitórias, três empates, uma derrota, 80% de aproveitamento. Pelo Atlético de Madrid, jogando diante do Real Madrid. São um gol em três jogos, um empate e duas derrotas, 11% de aproveitamento. E clássico Grenal, um gol, uma assistência em dois jogos. São duas vitórias, 100% de aproveitamento. No primeiro Grenal do ano, o Tricolor venceu por 2x1, mas o Soares passou em branco. Naquela oportunidade, os gols foram marcados pelo Vina e também pelo Carbagio. E para finalizar, pela seleção uruguaia, diante da Argentina, dois gols, duas assistências, 11 jogos. Uma vitória, três empates, sete derrotas, 18% de aproveitamento. Tá legal? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.